Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os brinquedos que eu comprei em Miami. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e a maioria das pessoas pediram pra que eu gravasse o vídeo mostrando os brinquedos. Eu sei que tem gente que tá aqui no meu canal, mas que não gosta muito dessa coisa de brinquedo. Então se você não gosta desse tipo de vídeo, já fecha o vídeo e já pode sair. Vou mostrar aqui todos os brinquedos, porque muita gente pediu. Eu sei que muita gente que me acompanha tem criança e gosta também de ver esse tipo de conteúdo. Então por isso que eu vim mostrar. E pra mostrar também como as coisas são baratas lá fora. A gente paga tão caro nos brinquedos aqui e lá a gente consegue comprar tudo muito mais em conta. Então é como eu falei pra vocês, eu comprei em Miami esses brinquedos. Pra quem não sabe eu tenho um canal infantil. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link dos meus canais. Então se você ainda não conhece, ficou curiosa, quer conhecer, dá uma chegadinha lá e vê que tenho certeza. Se você tiver filho, eles vão gostar. Então eu comprei muita coisa pra gravar vídeos pro meu canal e vou mostrar tudinho pra vocês. Então bora lá. Vou começar mostrando coisinhas que não são brinquedos, mas eu uso muito nas minhas bonecas, que são aqueles lacinhos de cabelo. Aqui a gente compra muito caros lacinhos e eu confesso que eu não encontro muitos. Então eu aproveitei que eu estava lá nos Estados Unidos e na Marshall, na Rose, na Bullitton, sempre tem muitos kits com esse tipo de laço. Eu tenho umas bonecas que são os bebês, aquela é meu querido bebê, então elas já vêm com uma tiarinha. Então quando eu troco de roupinha, uma tem uma tiara rosa, a outra tem uma tiara lilás. Coloca uma roupa vermelha, aí fica com aquela tiara lilás, né? Não combina. Então eu gosto de comprar aquelas tiaras maiores, que os bebês usam, né? Aqueles laçarotes bem grandes. E aí eu gosto de colocar por cima pra cobrir. Então eu comprei vários, ó. Tô com uma sacola aqui cheia. E o que tiver preço, eu vou falar. Esses lacinhos, eles vêm com preço. A maioria dos brinquedos não vêm. Se eu lembrar, mais ou menos, eu falo que eu não lembrar, infelizmente, não tem como saber, porque a nota deles é impossível de distinguir alguma coisa. Começando com esse daqui. Olha que coisa mais linda. A maioria dos lacinhos são em tons pastéis, assim, mais clarinhos. Eu queria alguma coisa vermelha, preta, azul. Cores fortes que a gente não acha. E realmente lá também eu não encontrei. Então, mas assim, como é pra beber, eles focam nessas cores mais pastéis. Então, ele é assim, ó. Vem cinco tiaras de flores, em várias cores. Paguei cinco dólares. O valor em dólar é só você multiplicar por cinco, que dá mais ou menos o valor que eu paguei, em real. Então, vinte e cinco reais em cinco laços. Como se fosse cinco reais cada um. Bem barato, né? Aí, mais um. Esse daqui. Olha só que lindo. Aqui vem seis. Paguei cinco e noventa e nove. Seio um dólar cada um, né? Esse outro aqui, que vem três. Eu paguei seis dólares. Aí, são na faixa de uns dois dólares cada um. Esse aqui até a meia é mais grossinha, ó. Maior. E esse aqui tem um preto. Olha que lindo. Eu tô até imaginando isso aqui nas bonecas. Esse daqui eu comprei sozinho. Eu acho que foi na loja Dollar Tree. Não tenho certeza. Se foi na loja Dollar Tree que eu comprei, eu acho que eu comprei um ou dois lá. Eu paguei um e vinte e cinco. Olha só que bonitinho. Acho que esse aqui também foi na Dollar Tree. Por um e vinte e cinco. É porque é a mesma, ó. É a mesma marca, tá vendo? Então, também foi na Dollar Tree. Um e vinte e cinco. Aí, essa outra cartela aqui. Gente, olha quantos. Vinte lacinhos pro cabelo. Olha quantos. Deixa eu virar assim. Fica melhor, tá vendo? Aí, esse vem um mais escurinho. Olha que fofo. Aí, vem uns oito em for... Não, dez em formato de flor e dez em formato de laço. Tudo aos pares. Esse daqui custou seis dólares, gente. Olha, vinte laços por seis dólares. Comprei na Ross. Tá etiquetinha aqui, ó. Com o preço. Deixa eu focar aqui. O foco tá lá do lado. Ó. Então, achei bem legal. Ó, esse aqui vem um, dois, três, quatro, cinco. Paguei quatro e noventa e nove também, ó. Aí, vem três assim, de todo peludinho, né? De tulezinho. E vem um laço aqui no meio, ó. Dois de laço. E comprei esse outro aqui, que até se parece um pouco com aquela outra que eu mostrei. Não é nem da mesma marca, não. Mas, olha só. Tá vendo? Até se parece um pouco. Mas, as cores e os modelos de laço, tem uns até parecidos, né? Mas, as cores são diferentes. Olha só. Quantos também? Vinte laços também tem aqui, né? Vinte laços por cinco e noventa e nove. Olha quantos. Então, esses foram os laços que eu comprei pras minhas bonecas. Esse aqui não são laços. Esse aqui são presilhas, ó. Esse aqui é legal que dá pras outras bonecas que tem cabelo. Aí, eles vêm com presilhazinhas. Bem que esses também são presilhas, né? Tô achando que é tudo tiara, mas não. Esse aqui são presilhas também. Comprei kits com roupinhas, que até abri porque a caixa era muito grande. Aí, botei tudo aqui dentro do saquinho. Não vou mostrar porque é só roupinha de boneca. Então, era um kit bem grandão. Uma caixa enorme. Que vieram com cinco kitzinhos de roupa, né? Conjuntinhos de roupa. Sapatos, acessórios. Aí, eu acabei abrindo porque já era no finalzinho. Minha mala já tava cheia. E uma caixa daquele tamanho não ia caber. Então, eu tive que tirar da caixa. Aí, comprei, ó. Uma roupinha assim, ó. Roupinha de balé. As roupinhas eu vou mostrar assim, bem rapidinho. Porque eu acho que a roupinha não é interessante pra todo mundo, né? Só pra quem tem bonecas nesse tamanho que eu costumo usar no meu canal. Então, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem a perfeição, gente, das roupinhas. Alguns eu compro em pares. Assim, eu compro dois iguais. Porque como as bonecas são gêmeas. Aí, algumas coisas eu gosto de comprar igual pra botar elas vestidos iguais. Como esses vestidinhos aqui que eu comprei pra elas usarem na festinha de Natal. Olha que lindo. Esses vestidinhos aqui. Todas essas roupinhas que eu vou mostrar no cabidinho assim, estão na faixa de 10,97. 11 dólares cada uma. Preço de uma roupa de criança, né? Se você for multiplicar, dá 55 reais. Então, é o preço quase de uma roupa de criança. Não de um vestido, mas de uma roupinha de criança. Olha, aí tem assim, ó. Conjuntinho. Vem sempre... A maioria vem com um acessóriozinho. Quando é uma tiarinha, é uma bolsinha ou é um sapatinho. Ó. Tá vendo? Uma pantufinha. Esse daqui não veio com nada. Ou se veio alguém e tirou, né? Na hora lá a gente não sabe. Fica lá no cabide e você pega. Às vezes as crianças mesmo arrancam os brindezinhos que vêm. Ó. Esse daqui devia vir com alguma coisa, porque eu achei ele muito simples. Mas eu peguei esse mesmo, porque só tinha esse. Olha que lindinho. Conjuntinhos. Esse daqui vem com um sapatinho. Sapatinho pra usar na praia. Lá nos Estados Unidos eles usam muito uns sapatinhos assim, ó. Tipo umas sapatilhazinhas que eles já entram no mar com ela. Muito engraçado. Olha, a coleção da Ursinhos Carinhosos. Gente, vocês acham que eu achei a coisa mais fofa. A calça da roupinha, toda de Ursinho Carinhoso. Então eles estão com uma coleção lá no Walmart só de Ursinhos Carinhosos. Olha só esse outro. Que lindo. Tinha até uma boneca com a roupa do Ursinho Carinhoso. Ó. Esse aqui eu comprei dois também. Que é pijaminha. Agora, olha esse vestidinho também dos Ursinhos Carinhosos. Que coisa mais fofa. Ainda vem com uma bolsinha, ó. Lindo, né? E esse aqui de praia, gente. Que lindo. Um maiô com uma sainha. E aqui vem uma coisa que é pro cabelo. Um sapatinho e uma... Não sei se é uma meia. Não sei se é roupa de balé. Isso aqui é uma polainazinha. Não sei. Olha que fofo. E esse outro aqui também. Com uma tiarinha. Também dos Ursinhos Carinhosos. Ai, me lembra muito a minha infância, gente. Acho que de roupinha foi isso. De roupinha assim, solta no cabite, né? Porque tem umas roupinhas que vêm em umas caixas. Aí na Dollar Tree, por R$1,25, eu comprei quebra-cabeça. Pras minhas bonecas. Eu não sei o tamanho. Não sei nem se vai servir pras bonecas. Mas como eu achei a caixinha bonitinha, pequenininha. Então é assim. Ele vem com 50 peças. Esse aqui é da Pixar. Né? Ó. E esse daqui é da Disney. Que bonitinho. Aí eu comprei esses dois. Comprei também massinha de modelar. Eu sempre gosto de comprar assim os kits. As pessoas às vezes me perguntam. Ah, onde você compra aquela forminha que faz hambúrguer? Que faz não sei o que. Geralmente é um kit. E eu vejo o que tem no kit. O que vem no kit. Se vai ser útil pro meu canal. E aí eu compro. Aqueles que botam a massinha que você roda e cresce o cabelo. Num boneco. Pra mim não serve, né? Eu gosto de comprar os kits que vêm com comidinhas. Então, eu comprei esse kit aqui. Comprei também um banheirinho. Porque eu tenho um banheiro lá no meu estúdio. Só que eu tava querendo um banheiro novo. Porque eu só tenho esse. E é bem antigo já. Aí tinham lançado esse aqui. Ó, o Generation. Que eu comprei na Target. Toda a coleção O Generation é vendida na Target. E a coleção My Life. Que foi essa das roupinhas. São vendidas no Walmart. Então, cada loja tem a sua marca lá. O seu produto. Como que diz? Tem o seu produto exclusivo. Então, olha só. Esse aqui é um banheirinho. Olha, esse aqui é o box. Que tá dentro da caixinha, né? Tem uma base. Porque o papelão tá aqui. Aí, ó. O vaso. A tampinha. Levanta as duas partinhas. As partes da tampa, ó. Ele não tem buraco no fundo. Não, olha. Só um buraquinho mesmo. Não tem saída. E vem com esse aqui. Que dá descarga de verdade, ó. Gente. É muita tecnologia pra mim. Na minha época de criança não tinha nada disso, gente. Ai, meu Deus. Aí, aqui vem, ó. A piazinha. Daquele modelo mais antigo, né? Eu tenho um que é um gabinete. Que é da My Life. E esse daqui é o Generation. É diferente. É como se fosse aquela piazinha antiga. Aí, vem os acessórios. Tem toalha, shampoo, condicionador, sabonete. E aqui no box. Essa parte aqui. Essa aqui é o box. Tem o chuveirinho, ó. Que você pode botar na altura que você quiser, ó. E a torneira. A torneira tá encaixada aqui. Mas ela não é presa nesse aqui, não. Ela é separada. É que tá só presa aqui junto. E eu achei muito bonitinho. Ainda tem esse suportezinho aqui no box. Pra você colocar o shampoo, o condicionador. Muito fofinho, né? Deixa eu ver se tem alguma foto. Ah, aqui não vem com foto. Pra ver como que fica montadinho. Mas é muito lindinho. Dessa vez, eu não tô nem separando. Porque da outra vez que eu gravei vídeo de comprinhas. Eu separei por loja, né? Tipo, por marca. Dessa vez, eu tô mostrando tudo junto. Porque vocês tão vendo a zona que tá aqui, né? Eu quero guardar isso. Então, eu quis gravar logo. Eu vou mostrar agora também rapidinho. Uns kits pequenininhos de My Life. Que vem com vários acessórios. E aí, as pessoas perguntam. Onde você consegue essas miniaturas? Vem nesses kits. Olha só. Tá vendo? Coisinhas pequenininhas. Que eu vou mostrando rapidinho pra vocês. Olha. Vou mostrando assim, de dois em dois. Esses kitzinhos custam na faixa de 10 dólares cada um. Olha, gente. Com coisinhas de maquiagem. Como é muito fofo, né? Ah, e tem esse outro aqui. Que é o Generation. Que é de outra marca. Mas também é um kitzinho. Aí, tem esses aqui também, do Walmart. Que estão na faixa de uns 10 dólares. Olha quanta coisa vem. Um monte de acessórios. Esse aqui também é coleção dos kitzinhos carinhosos. Esse daqui da Hello Kitty. Vem uma coleção também de Hello Kitty. Com vários acessórios. Esse daqui do Snoop. Gente, tem o Snoop. Que coisa mais linda. Olha. Olha. Esse aqui é só My Life mesmo. Parece ser um kitzinho escolar. Nessa pegada de escolar. Eu achei várias coisinhas. Eu sempre gosto de comprar mochila. Porque eu sempre gravo vídeo das bonecas indo pra escola. Então, eu tenho muita mochila. E comprei mais um monte dessa vez. Porque quase no dia de ir embora. Eu achei uma caixa com 10 mochilas. Que eu fiquei louca. Falei, tem que levar. A caixa era enorme. Então, eu acabei abrindo e tirando tudo. Porque eu falei, tem que levar. Aí, ó. Eu comprei essa mochilinha. Da Hello Kitty. Eu acho que eu comprei no Walmart. Aqui dentro da mochila. Vem vários acessórios. Vem mostrando aqui atrás o que que vem. Um monte de coisa. Eu tenho várias. Esse aqui é da Real Littles. Então, eu tenho várias dessas mochilinhas. E comprei também da Real Littles. Só que vem solta, né? Esse aqui não é Real Littles. Que é a O Generation. Que agora eles resolveram fazer também. Umas mochilinhas. Também vem acessórios dentro. Então, tem essa aqui. Tem uma outra que eu acho que também é. Só que essa daqui, ó. Quando eu comprei, eu não sabia. Eu peguei ela. Depois que eu vi aquela dali. Que eu vi que essa daqui tava aberta. Então, o pacotinho que vinha aqui dentro. Com as miniaturazinhas. Alguém levou, né? Mas tá bom. A mochilinha é muito bonitinha. Eu trouxe essa mesmo. Agora, as que vieram no kit. Que eu falei pra vocês que eu tive que abrir. Vou mostrar rapidinho. Todas elas tem coisinhas dentro. Tem vários kitzinhos dentro. Várias coisinhas miniaturas. Olha só que lindinhas as mochilinhas. Elas tem alcinha, ó. Essas alcinhas são bem curtinhas. Não dá pra pendurar nas costas da boneca. Mas pro vídeo, fica legal que eu penduro no braço da boneca. E dá pra usar de boa no vídeo. Essa daqui, vem duas. Eu não sei porquê que tem duas iguais. Não, são iguais não. Eu também achei na hora. Mas depois eu percebi que não era. Tá vendo? Essa daqui é um urso. E essa é um unicórnio. Mas por ser a mesma estampa, eu achei que eram iguais. Mas olha. Dá pra ver já que é diferente, né? Só a estampa que é a mesma. Aí tem esses dois aqui também, ó. Que bonitinho, gente. Tudo com coisinhas dentro. Aqui tem mais? Tem. Olha. Essas duas aqui. Essa rosinha aqui, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu já tenho uma dessa. Que eu comprei na caixinha. Como aquela que eu mostrei da Hello Kitty. Mas agora já era. Já comprei. Aí comprei essa bolsinha também. Olha que bonitinha que eu achei. Uma bolsinha de pop-it. Sempre gosto de comprar bolsinhas assim pras minhas bonecas. Essa daqui é de encanto. Aí vem com chaveirinho aqui da Mirabel. Com mais bolsinhas. Essa aqui eu comprei na Target. É da Cartes, mas eu comprei na Target. Olha só. É uma bolsinha com uma alcinha de corrente, ó. E ainda vem com óculos pra boneca. Esse kit aqui eu paguei 10 dólares. Deixa eu ver o que mais. Ah, essa daqui eu comprei na Five Below. Na Five Below é tudo até 5 reais. Tudo abaixo do nome da loja significa abaixo de 5, né? É, Five Below. Aí eu achei algumas coisinhas lá. Essa aqui foi 3 e pouco que eu paguei. Duas bolsinhas. Uma toda peludinha. E essa daqui toda brilhosa. Foi 3 e alguma coisa. Cada uma delas. E dentro delas vem pulseirinhas. Ó. Aquelas pulseirinhas. Acho que ficou na onda da Taylor Swift. Então tinha várias coisinhas assim. Com essa pegada de miçanga, né? Pra você fazer a pulseira. Aqui são alguns acessórios que vieram no fogãozinho que eu mostrei. Que no vídeo do meu canal infantil. Que eu comprei um fogão bem bonitinho. Aí como a caixa era muito grande. Eu tive que abrir também. E tirei as coisinhas que vieram e botei aqui dentro. E tem várias miniaturas também. Que eu comprei um kit. Tipo um calendário do advento. Só que era com miniaturas. Tipo comida de verdade. Só que em tamanho pequeno. Tem chupa-chupes. Tem balinhas. Tem de tudo. Chocolate. Bom. Muita coisa legal. Só que tudo em tamanho miniatura. Gente, eu fico louca com esse negócio. Comprei também isso aqui. Que são as mini-brands. Mini-brands é isso que eu tava falando antes, né? Das miniaturas. Só que em vez de vir na bola. Dentro da bola. Veio num kit grandão. Tipo um calendário do advento. Você ia abrindo cada janelinha. E vieram vinte e quatro. Você vai abrindo cada janelinha. E cada janelinha tinha uma surpresa. Essa aqui já é diferente. São as bolas, né? Que você abre. Aí dentro das bolas. Dentro de cada bola. Vem cinco miniaturas. Então aqui eu comprei esse kit aqui com quatro. Que eu acho que eu paguei quinze dólares. E vem quatro bolas. Então dentro de cada bola dessa. Vem cinco miniaturas. Aí aqui atrás, olha. Tem várias coisinhas. Vem rushes. Vem pipoca. Melzinho. Calda pra sorvete. E cara, é tão bonitinho que parece que é de verdade. Eu fico encantada. Aí ó. Aqui tem uns sapatinhos que vieram no kit que eu falei que eu tive que abrir. Kit das roupinhas. Aí fui juntando tudo assim, ó. Porque do jeito que eu trouxe na mala. Essas coisas soltas. Eu botei tudo aqui, ó. Chapeuzinho que eu comprei no Walmart também na sessão de brinquedos. Aí isso aqui veio num kitzinho também. Que eu já tinha. Então eu acabei abrindo e trouxe. Que eu queria comprar outro igual por causa da mamadeirinha. Que eu queria uma mamadeirinha pequenininha. E aí eu comprei outro kit igual que eu já tinha. Aí eu tirei da embalagem, ó. É uma mamadeirinha assim. Um copinho de suco. Vem no mesmo kit. Aí veio um babador. E veio essa baleiazinha aqui. Que é um brinquedinho de borracha. Isso tudo aqui veio num kitzinho. Aí o tipo de coisa que você acha também no Walmart. Telefone celular com fone de ouvido. Olha o tamanho disso. Isso aqui custa um e pouco. R$1,97. Aí comprei um fone. Assim, ó. Tá vendo? Parece de gatinho. E esse outro aqui. Que é todo peludinho, ó. Tipo uma orelhinha peluda também. É no Walmart. Aí comprei um monte de chupeta. Ah, essa chupetinha aqui veio em algum kit. Não sei qual. Mas comprei chupeta na Dollar Tree. R$1,25. Cada chupeta dessa, ó. Uma chupeta do Mickey e uma da Minnie. Que vem com a capinha e tudo pra proteger o bico, ó. É um biquinho bem pequenininho. Então eu gosto de comprar pras bonecas. Aqui é caro. Uma chupeta, né, gente? Eu compro geralmente na farmácia. Corto o bico. Fica só aquela pontinha. E eu consigo encaixar na boca da boneca. Porque o bico não entra. Ó, essa aqui, tá vendo? Essa aqui, comprei essa aqui também. Essa aqui, acho que foi o kit com duas. Paguei R$1,25. Aí, ó. O biquinho é assim. Eu vou e corto aqui, ó. Essa parte gordinha. E essa ponta chatinha aqui. Eu enfio na boca da boneca e cabe. Aí eu gosto de ter várias chupetinhas também pra ir trocando. Comprei também uma banheira. Que eu achei muito linda. Mas ela vinha com uma boneca dentro. E a boneca é uma boneca diferente do que eu costumo usar no meu canal pra gravar. Uma boneca muito bonitinha. Mas não é do estilo que eu costumo usar no meu canal. Ah, mas vou levar assim mesmo. Aí a banheira é essa aqui. Olha que linda. Vem com alcinha. Tem um chuveirinho aqui, ó. Que o chuveirinho sai. Pra você poder dar banho na boneca. Se você encher a banheira d'água, aí você vai apertando em algum lugar aqui. Aqui assim, ó. Você aperta nessas florezinhas aqui. E a água vai passando por aqui e vai caindo na boneca. Eu achei bem legal. Aí eu falei, vou ficar com a boneca. Vou ficar com a banheira. E a boneca eu dou de presente pra alguma criança. E já dei, inclusive, de presente. Olha só que lindinha. Trouxe a câmera mais pra cá porque as coisas estão mais pra cá agora, né, gente? Então vamos lá. Um kit All Generation que eu comprei na Target. Olha só que legal. É um puff. Aí vem com um joguinho, pratinho com bolo, pipoca, chocolate, telefone, celular. Cara, muito legal. Vem uma meinha. Muito legalzinho pra boneca sentar, olha. É um puff, ó. Muito maneiro. Aí comprei também massinha de modelar. Geralmente eu comprava umas caixas de massinha que vinha com um monte de cores. Só que eu cheguei, levei em consideração que eu não uso todas as cores e minhas massinhas estavam todas estragando. Tá ficando toda melequenta, uma caixa lotada. Aí eu falei, não, vou comprar só as cores que eu uso. Que são, ó, verde, amarelo, branco. O verde eu uso verde claro, verde escuro, que eu faço as saladinhas, alface e brócolis. Quando eu gravo um vídeo de comidinha. Até isso, né, eu gravo porque eu gosto de incentivar as crianças a comerem verdura, frutas. Então, eu gosto de fazer com massinha. Amarelo, eu gosto de fazer macarrão, batata frita, queijo. Aí o branquinho, geralmente eu faço arroz. Quando eu vou gravar vidinho fazendo comidinha, eu faço arroz. Aí esse branco eu comprei dois, porque o meu tava todo já encardidinho, sujinho, né, minha massinha branca. Aí eu comprei dois pra quando eu vou fazer arroz. E vermelho, quando eu vou fazer o tomate. Ou morango, alguma coisa assim. Aí eu uso a massinha vermelha. Aí o amarelo também eu comprei dois. Faltou também comprar o marrom, que é o marrom bem escuro, que eu uso pra fazer chocolate. E um beijinho, que eu uso pra fazer frango, essas coisas. Só que eu não achei. É mais difícil de achar. Você acha mais colorido. E colorido eu quase não uso. Agora vamos lá aos kits novamente. Ao Generation. Comprei este kit aqui. Olha que coisa linda, gente. É uma poltrona. Aí aqui atrás tem uma TV com um homezinho, um rack, ó. Um móvelzinho com esse rosinha aqui que tá dentro da caixa. Com uma TV, um vaso de planta, um tapete. E aí aqui tem uma almofadinha. Olha que lindo, gente. Fazer uma sala nova, né? Agora My Life. Tem vários kits My Life aqui. Tem esse daqui, que é um kit de gravação de vídeo. Podcast Play 7. Minhas bonecas agora vão ter um podcast, gente. Vê se eu aguento com isso. Olha que legal. Quanto acessório legal vem. Celular, vem câmera, câmera de vídeo, mesa, fones de ouvido, cadeiras, microfone. Gente, ela vai fazer uma entrevista, realmente. Olha só. E eu já tenho um kit de vlogger, que tem um fundo, um fundo, né? Pra poder colocar. Tem várias câmeras também. Softbox. É uma coisa bem legal. Olha isso. Ringlight. Tudo isso eu tenho também. Agora os kits eu vou mostrar rapidinho também, porque tem vários. Olha, tem esses dois aqui. Olha que lindo. Pijaminhas. Esses aqui são iguais. Não sei se eu comprei intencionalmente ou se eu peguei repetido mesmo. Porque eu sempre faço isso. Que é tanta coisa que na hora você esquece que você já comprou. Esse aqui é uma roupinha de balé. Olha que lindo. E tem esses dois aqui da... Ursinhos Carinhosos também. Esses vieram na caixinha. Que fofo, gente. Tem esse aqui também da Disney. I Love You Forever. Eu tenho vários kits desse. Esse aqui eu ainda não tinha. Que é da... Deixa eu ver de qual boneca é. Da Mirabel. Olha que lindo. De encanto. Vários acessórios. Comprei na Target. Essa bolsinha aqui, ó. Eu gosto de comprar bolsinhas assim pra fazer que a boneca vai viajar. Sempre que eu mostro uma bolsinha bonitinha assim as crianças adoram. Olha que coisa fofa, gente. A bolsinha é um coelho. É muito linda, né? Paguei sabe quanto isso aqui? Três dólares. Muito baratinho. Aí comprei também umas maletinhas que vem com umas surpresinhas dentro. Às vezes eu não sei nem o que que vem dentro. Mas eu achei bonitinho e comprei, tá vendo? Depois posso fazer... Depois que tiver o que tiver dentro, eu posso usar as maletinhas pra fazer de lancheira da escola. Ou pra eles levarem de... Com lanche pra qualquer lugar, né? Que as bonecas forem. Ó. Comprei essas duas aqui também. Dizem que tem surpresas dentro. Não sei o que é, mas é bonitinho. Tem uma alcinha colorida, ó. Tipo um arco-íris. E é uma bolsinha como se fosse uma nuvenzinha. Muito fofinha. Achei muito lindinho. Aí comprei da Baby Alive. É... Umas papinhas. Aí essa papinha aqui vem com uma colherzinha. Ó. Tem uma colherzinha rosinha. E vem vários pacotinhos de papinha. Eu tenho essas papinhas. Eu sempre coloco, né? Quando as bonecas vão pra algum lugar. Eu falo que elas vão... Já levam a comidinha delas. Então, eu levo o pacotinho das papinhas. E comprei essa caixinha aqui também. Que vem com outras papinhas que eu ainda não tinha. Que isso daqui, ó. Tem de morango, uva e banana. Então, esses sabores eu não tenho. Se é uva ou se é blueberry. Mas eu não tinha esses sabores. E aqui vem de banana... Aqui eu não consigo ver de que que vem. Banana, morango e blueberry também. Acho que é a mesma coisa. Ah, achei legal. Ó. Esses sabores eu não tinha. Eu tinha era de vegetais e pera. Agora eu tenho de frutas também. Aí comprei essa maletinha aqui de artes. Cheia de coisinhas dentro. Acho que vem cheia de acessórios. Lápis, paleta, cola, tinta. Vem um monte de coisinhas aqui dentro. Mais a maletinha, né? Pra boneca. Aí o fogãozinho que eu tinha falado pra vocês que eu comprei e que eu tirei da caixa. Foi esse aqui, ó. E tem um lugar aqui pra colocar a pilha. Porque ele faz barulhinho de verdade. Então eu achei bem legal. Tem que botar a pilha que ele tá sem. Mas ele é muito bonitinho. Ainda abre de verdade, ó. O forninho. Tem um negocinho lá dentro. Parece que é foguinho. Parece que tem carvão, né? Eu nunca vi forno a carvão. Mas... Muito bonitinho. Olha em cima como que é. Aí esse daqui que veio com os acessórios. E aí eu comprei também uma geladeira pra combinar com esse fogão. Então vai ter uma cozinha meio que nova. Ó o Generation. Eu comprei esse kitzinho aqui também, ó. Com umas comidinhas. Umas besteirinhas, olha. Macarões, pãozinho, sanduíche, né? Batatinha, biscoito. Ó, muito legal. Esse kit aqui eu acho que eu comprei na Five Below também. Olha quantas miniaturas vem. Tudo com slime dentro. Aí vem coisas de espaguete, de molho, de manteiga, pipoca, manteiga de... Pasta de amendoim, doce de morango, leite. Um monte de coisinhas. Tudo em tamanho miniatura, ó. O tamanzinho das embalagens. Fica bem legal pra poder brincar com as crianças no canal. Aí, ó, voltando as maletas. Eu virei a louca da maleta nessa viagem. Olha essa daqui. Eu não sei. Acho que vem um bicho de pelúcia aqui dentro. Mas eu comprei pela maleta. Não foi nem pelo bicho de pelúcia. Eu gosto de maletinhas pras bonecas levarem as roupinhas pra quando vão passear, vão viajar. Esse aqui, comprei na TJ Maxx. Custava R$15,99. E eu paguei R$11,99. Olha que bonitinho. Ela é muito lindinha. Rosa com azul. As crianças adoram quando aparece maletinha nova no canal. Tem essa daqui da Hello Kit, que vem cheia de miçanga pra fazer as pulseirinhas. Como eu falei antes, né? Aquela pegada da Taylor Swift, né? Virou febre. Então, todo lugar que você olhava tinha kit pra fazer pulseira. Essa maleta aqui eu achei muito linda. Olha só que legal. É de unicórnio, gente. Olha o tamanhão dela. É da My Sweet Love. É uma maletinha de médico. Vem vários acessórios médicos aqui dentro. Só que o que eu vou fazer? Os acessórios médicos eu vou guardar e vou usar só a maletinha pra boneca poder passear. Que eu sou a louca da maleta, né? Tem essa outra aqui, que é o Generation. Eu tenho uma dessa aqui, só que é rosa. Vem com vários acessórios de praia. Aí que vem, ó. Uma toalha. Vem bolsinha, chinelo, secador, escova, protetor solar, conchinha, óculos, pulseirinha, coco. Nossa, vem muita coisa. Na rosa também vieram vários acessórios. Só que, assim, diferentes. Mas veio uma toalha também. E outros acessórios. Comprei duas almofadinhas assim, ó. Tenho várias assim. Tenho de cupcake, isso aqui é sorvete, isso aqui é unicórnio. Eu tenho várias almofadinhas dessas que eu gosto pra botar as bonecas escoradinhas. Porque as bebês, elas ficam sentadas. Mas como elas se mexem, com o tempo que elas, dependendo de como elas se mexem, elas caem. Aí eu gosto de sentar elas escoradinhas, assim, nessas almofadinhas. Dá todo um charmezinho pro vídeo, né? E a boneca consegue ficar sentadinha sem cair. Outra coisa que eu tenho várias também são essas cadeirinhas aqui, ó. Essa daqui parece de sereia. Ela tá assim, fechadinha, mas é só você abrir... Ah, tá com um lacre aqui. Você abre, ela vira uma cadeirinha, tipo uma cadeirinha de praia, só que redondinha. Essa daqui é uma de sereia, ó. Com a calda e tudo. E essa outra aqui é um donut. Tinha que ser um donut. Ai, meu Deus, se eu falo que o donut me persegue? Tô falando, gente. Aqui a prova. E acabei de achar mais uma bolsinha que eu comprei na Favibilo, que eu já tinha até esquecido. Olha só. Três dólares e pouquinho também, aquela que vem com a pulseirinha dentro. Mais um modelinho de bolsa pras minhas bonecas. Minhas bonecas tão muito chique, né? Daqui a pouco elas têm mais bolsa do que eu. Daqui a pouco não, já tem, com certeza. Mudei de lado e vamos lá continuar, porque agora só faltam essas coisinhas que estão aqui. Já está acabando, gente. Vê que era coisa beça, né? Agora eu vou mostrar os kits All Generation, que tem alguns também. Foi quase difícil até encontrar alguns kits All Generation, porque eu já tinha muita coisa. E eles não lançaram muitas novidades, né? A My Life não. A My Life lançou muita coisa nova. Agora a All Generation se lançou, não tinha na loja pra poder comprar. Olha, tem esse kit aqui. Olha, de roupinha. Esse aqui são kits de roupinhas e alguns não são roupinhas, mas... Olha só, são muito bonitinhos. Esse aqui é um pijaminha. Esse daqui é uma roupinha com patins. Tá vendo os patins? Onde você consegue comprar seus patins? Você vê nos kitzinhos, gente. Eu tenho muito kit, ó. Kit de festa. Tem até cachorrinho de bolinha. Não sei nem se eu tenho esse kit já. Acho que não, mas eu tenho um cachorrinho já desse. Deve ter vindo em outro kit. Esse aqui é um kit de frio. Olha que lindo. Vem bota, toca, casacão. Vem até um pacote de docinhos. Muito legal, né? Olha só. Clarei um pouco mais, porque conforme eu vou virando a câmera, vai ficando contra a luz e vai ficando escuro. Olha esse daqui, que bonitinho também, de escola. Tipo um uniformezinho escolar, né? Com alguns acessórios. Muito bonitinho. Esse daqui. Um kit escolar. Que, se eu não me engano, eu já comprei. E comprei de novo, sem querer. Acho que eu já tenho, porque eu comprei na outra vez. Eu comprei no Mercado Livre. Não tenho certeza. Comprei de novo, gente. É assim. A gente só esquece. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo o que a gente já tem e compra de novo. Por isso que quando eu compro lá nos Estados Unidos, eu chego no hotel, eu arrumo tudo em cima da cão e tiro foto de tudo. Porque aí, quando eu for sair pra comprar mais coisas, eu levo as fotos e vou conferindo. Antes de começar a pegar as coisas, eu vou conferindo se eu já tenho, se já tem na minha foto. Senão eu compro tudo repetido. Olha só. Que bonitinho. É porque é tudo tão lindo que você entra, você vê, você acha bonito na primeira vez. Aí, quando você voltou lá na loja, você viu de novo a mesma coisa, você achou bonito de novo. Aí você comprou de novo. Eu sou assim. Esse aqui é My Life. Olha esse kit aqui. O kit de Back to School. É um kit de volta às aulas. Olha que legal. Quanta coisa vem. Vem um quadro grandão, ó. Um quadro que fica até em pezinho. Vários acessórios escolares com uma estantezinha, cestinhos, lixeira, cadernos, grampeador, cola. Aparelhinho de durex que vem com durex de verdade. Ó. Transferidor. Cartõezinhos. Olha só. Quanta coisa vem. Olha que bonitinho. É muita coisa, gente. Eu fico doida por isso. E agora a geladeira que eu falei pra vocês. Essa geladeira eu comprei na Estadela onde? Na farmácia. Pois é. Na CVS. Nos Estados Unidos é. Nos Estados Unidos, você entra na farmácia, você compra remédio, você compra shampoo, você compra doce, você compra biscoito, você compra roupa, você compra brinquedo. Você compra o que você quiser na farmácia. Comida. Tem de tudo lá. E aí eu achei essa geladeira aqui, ó. Olha que geladeira linda. Parece a minha geladeira. Side by side. Só que essa ainda tem um gavetão aqui embaixo. Eu ainda não abri porque ela tá na caixa direitinha, né? E eu nem tirei da caixa porque ela é no tamanho da caixa certinho. Então vai na caixa mesmo que protege. E não vai fazer diferença se tirar. Aí é tão bonitinha. Ela faz sons. Diz que tá com lacrezinha. Ainda não tirei. E tem vários botõezinhos aqui pra você apertar, isso que faz som, um monte de coisa. Cai gelinho aqui, ó, na portinha. Muito bonitinha. Olha só. Que linda. E ela é bem grandona. Ela tem 11 polegadas por 4,5 de profundidade e 15,5 de altura. Não faço ideia de quanto seja isso em centímetros, né, gente? Mas ela é desse tamanho aqui, ó. Deve ter uns 40 centímetros. Trinta e pouquinho, 40 centímetros de altura. Mas é isso. Olha que lindinha. Paguei 30 dólares nessa geladeira. Isso aqui eu lembro quanto foi. E o que eu não podia deixar de comprar? Quem me conhece sabe? Quebra-cabeça. Tá, gente. Eu amo quebra-cabeça. Nos Estados Unidos é tão barato. Toda vez que eu vou, eu compro. Eu só não trouxe mais por causa do peso. Eles são bem pesados. E as minhas malas... A gente pode trazer só 23 quilos, né? Cada mala com 23 quilos. Duas malas pra cada um. 23 quilos cada mala. E as minhas malas vieram todas no limite dos 23 quilos. Então eu não podia trazer mais nem uma bala. Esse daqui, ó. É o da Disney 100. Foi a Julia que comprou. A Julia comprou na Re-Happy. Mas estava aqui junto com os outros. Eu vou mostrar também. Olha, a Julia comprou na Re-Happy. Pagou 100 reais nesse quebra-cabeça de mil peças. Anotem aí. 100 reais um quebra-cabeça de mil peças. 100 reais dá 20 dólares. Mais ou menos. Aí, eu comprei esse daqui. Comprei na Marshalls. Quebra-cabeça de Natal, gente. Se eu falar logo disso. Porque a gente estava louca atrás de um quebra-cabeça de Natal. Desde o ano passado. E a gente não encontrava. Pestirei no Mercado Livre. Não tinha. E aí, eu achei esse aqui na Marshalls. Falei, vou levar. Eu tinha comprado um monte de quebra-cabeça. Mas falei, esse eu tenho que levar. Não tem jeito. Peguei, ó. 12 dólares e 99. Dá uns 65 reais. Quebra-cabeça de mil peças. Mil peças, 65 reais. E Happy, mil peças, 100 reais. Beleza. Esse aqui ainda está até caro, porque eu vou mostrar para vocês. Ó. Quebra-cabeça do Pokémon. A Júlia é doida pelo Pokémon. Ela adora. Esses quebra-cabeças aqui, eles estão na faixa de 15 dólares. Vem três quebra-cabeças do Pokémon. Um de 300 peças, um de 500 e uma de 700. Então, o total aqui, 1.500 peças por 15 dólares. 15 dólares dá 75 reais. 75 reais, 1.500 peças. Né? Para vocês verem a diferença de preço. São três quebra-cabeças. Esses aqui, que estão bem 15 dólares, são quatro quebra-cabeças de 500 peças. Esse aqui é do Mickey. Ó, o Mickey em vários lugares. Londres, Grécia, Paris. E aqui parece ser, deixa eu ver. México? Não sei se é o México, não. Não sei se está dizendo aqui. É, no México. Está do México aqui. Então, são quatro quebra-cabeças de 500 peças. Total, 2.000 peças. Por 15 dólares, por 75 reais. Dá o dobro das peças daquele de 100 reais lá da Re-Rap. E aí, comprei também esse outro aqui da Disney, também. De quatro, de 500. Só que esse aqui veio, ó. Enrolados, mini, Dumbo e a pequena sereia. Também por 15 dólares. Gente, viu a diferença de preço? Ah, é muito barato. Queria eu poder trazer mais peso, né? Mais malas, para poder trazer mais coisas. Porque vale muito a pena. Então, gente. Esses foram os brinquedos que eu comprei. Vocês viram quanta coisa, gente? Meu Deus do céu. Vai ver que eu guardar isso tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido de inspiração para quem está indo para os Estados Unidos. Quem tem filho, que vai comprar brinquedo para as crianças. Então, o melhor lugar para comprar é Target e Walmart. Que você encontra essas marcas aqui que eu compro. My Life e Our Generation. E você encontra também alguns brinquedos na Raw, na Marshalls, na Banner. Então, com preço bem abaixo das lojas. Mas, sim, não tem quantidade. Tem um brinquedo ou outro, mas... Às vezes até vale a pena. Eu cheguei a comprar Baby Alive lá por 10 dólares. Então, é muito barato. Mas é de coisas que são mais difíceis de você encontrar. Você sempre encontra brinquedo, mas esses mais procurados é mais difícil. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para alguém, né? Que tenha ajudado alguém. Se vocês gostaram, deixe um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe vai ajudar outras mamães que também estão à procura de... Onde comprar brinquedo para as crianças nos Estados Unidos. E não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Eu posto tudo em tempo real. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!